A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, se eu me esquecer de ti, nunca te esqueças de mim. Gandhi Vamos então agora a nossa leitura. Linda oração, né? Linda prece. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque é uma edição mais fácil, é uma leitura mais moderna, mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho Antigo, não tem problema. Estamos no capítulo 13, item 14. Caritas, Lyon, 1861. Muitos acham que fazer a caridade é somente dar esmola, mas na verdade ela pode ser praticada de muitas outras maneiras. Entre a esmola e a caridade existe uma diferença muito grande. A esmola, meus amigos, às vezes pode ser útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado, e além disso, sabe se disfarçar de várias maneiras. Pode-se praticar a caridade entre colegas, amigos e familiares, tolerando-se uns aos outros, perdoando-se mutualmente as fraquezas, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Os espíritas podem ser caridosos para com aqueles que não pensam como eles, levando-os menos esclarecidos a crer, mas sempre tomando cuidado para não afrontar as suas convicções, conduzindo-as amigavelmente às reuniões, onde eles poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá entrar em seus corações. Eis também uma das formas de praticar a caridade. Escutem agora o que é a caridade para com os pobres, esses esquecidos da terra, mas recompensados por Deus, que saberão aceitar as suas próprias misérias sem reclamar, dependendo da ajuda que receberem de vocês. Vou esclarecer com um exemplo. Observo algumas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades, que para nós, como sabem, são todas irmãs. Elas trabalham muito rápido e seus dedos são ágeis. Vejo também como seus semblantes estão radiantes e como seus corações vibram todos juntos. Mas qual é o objetivo delas? É que elas sabem que o inverno se aproxima e será rude para com as famílias carentes. As pobres mães se preocupam e choram pensando nos filhinhos que sentirão frio e fome. Tenham paciência, minhas irmãs. Deus inspirou aquelas que são mais afortunadas. Elas estão reunidas e confeccionando roupas. Quando o frio chegar, irão se lamentar, dizendo Deus, não é justo. Expressão que sempre utilizo nos períodos de sofrimento. Aí, então, verão aparecer em suas casas um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se tornaram operárias dos pobres. Sim, era para vocês que elas trabalhavam tanto e suas lamentações se transformarão em bênçãos, porque nos corações dos infelizes o amor caminha muito próximo do ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de um estímulo, as comunicações dos bons espíritos lhe chegam de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também a sua ajuda, fazendo leituras agradáveis. E nós, para recompensar o esforço de todos e de cada um em particular, prometemos a essas laboriosas trabalhadoras uma boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênção, a única moeda que tem valor nos céus. Aseguramos ainda, e sem medo de errar, que essas bênçãos jamais lhe faltarão. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de madrugada, dentro do carro, no trem, caminhando com fone de ouvido. Não importa em qual circunstância os senhores estejam escutando o nosso Evangelho. Nosso de todos que participamos, né? Esse é o nosso grupo do Evangelho, que já está criando um vínculo. Antes, eu só gostaria de fazer um breve comentário a respeito até do caso da mãe da Janete, né? Claro que a gente fica emocionado, Mas o fator que deve sempre preponderar nessas circunstâncias, a própria Dona Nina, como nós a chamamos, né? Nos fala. Ela só dá risada. Não uma risada inconsciente, né? Uma risada silenciosa. E diz assim, Tá tudo certo. Pega o paninho dela. E isso é bacana. Ela sabe que tá certo. Ela sabe como é que as coisas acontecem. Ela tem 84 anos. A Janete... 85, perdão, né? A Janete se refere ao que todos nós nos referimos na vida, né? Aquele convívio, aquelas risadas, as lembranças, os momentos que ficam registrados enquanto nós estamos aqui na Terra. Mas todos nós sabemos que a Terra é o nosso ciclo de passagem. Ciclo porque a gente vai retornar pra cá. Algumas vezes ainda mais. A vida verdadeira é a que continua o Espírito. Essa é a vida verdadeira, de acordo com os Espíritos. De acordo com o que já presenciamos, já ouvimos. O que nos falta de eficaz em nossa vida é entendermos é entendermos que nós estamos aqui por uma bênção divina. O nosso Espírito, ele simplesmente irradia energia pra esse corpo na qual ele está ligado enquanto está desencarnado. Ele não pode controlar os batimentos cardíacos e o seu coração. Você não consegue pensar nisso. Bate, não bate, bate, não bate. Você não consegue controlar a sua respiração. Você esquece até que está respirando. Você controla, sim, óbvio. Inspira, segura um pouco o ar, solta. É bom pra acalmar, né? Mas, naturalmente, você não está nem pensando nisso. Você nem sabe quando é que os rins estão funcionando, o teu fígado. Você nem imagina o que está acontecendo agora com as células dentro de todo o sistema hemato. Então, tudo isso, circulatório, tudo isso está acontecendo porque o corpo ele veio para dar sustentação a esse espírito. O espírito é que passa, às vezes, algumas travas para o corpo. O espírito que, às vezes, tranca o corpo porque acha que não pode fazer alguma coisa. E pode, gente. Pode fazer, sim. Pode fazer muitas e muitas coisas. Assim como o nosso corpo tem data para encerrar e ao pó voltará. Então, vai chegar o momento que esse laço entre corpo e espírito vai se desfazer. Mas é como nós estamos até usando a referência da Janete, a mãe dela. Existe aquele laço de amizade muito forte, é uma amizade bonita, de conversa, de risada. Entendem? Então, esses laços nós temos nas nossas famílias. é o mesmo laço que nós temos com o nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente olha ali e reclama do nosso corpo. Mas será que nós estamos dando aquela impulsão para que ele funcione bem? Será que eu não estou ingerindo bebida demais? Bebida alcoólica? Será que eu não estou ingerindo gordura, fritura demais o tempo todo pelo simples prazer? porque é bom, né? Tudo que é bom é proibido, né? Queria dizer a música. Mas é bom. Mas a gente tem que moderar, tem que ter um equilíbrio, tem que cuidar do nosso corpo. Tem que cuidar conforme ele se apresenta pra nós. Porque ele realmente é uma estrutura montada pra esse nosso espírito que se adapta ao corpo. Ele se modela a este corpo neste planeta. Sabedores que somos que aqui estamos num planeta de provas e expiações. Então aqui a gente está por uma graça divina pra poder fazer a redenção do nosso espírito. Então ele vai aprender com o nosso corpo. Aprender com o nosso corpo. O nosso corpo vai ter falhas. O nosso corpo vai apresentar os seus limites. e o espírito tem que aprender com isso. Por isso que vem muitas doenças que prendem o espírito a um corpo na dependência de outras pessoas que estão relacionadas àquele caso pertinente. Então está tudo entreligado. Tem pessoas que estão em total dedicação aos seus parentes, a um filho, a uma mãe. parece que estão fora do prazer, da alegria, das diversões que nem os outros falam. Parece que só tem valor na vida se eu for viajar. Só tem valor a vida se eu estiver na praia. Se eu estiver bem instalado, bem acomodado. E não é assim. Você encontra prazer na vida pelo simples fato de estar respirando. pelo simples fato de tudo estar funcionando. Pode não ser perfeito, mas funcionando. Você descobre prazer na vida quando entende que o teu espírito é muito maior e é superior às falhas que o teu corpo tem. Quando você ver e perceber que pode muitas coisas e que você ficou o tempo todo se sabotando, se bloqueando, porque ah, eu não tenho condições, ah, eu tenho esse problema físico, eu tenho isso, eu tenho essas limitações, você pode superar. Aí é que está a felicidade. Tudo aqui é um ensinamento. Tudo é um aprendizado. Por isso que é aquela expressão muito comum, né? Faz parte. Nada acontece por acaso. porque tudo é um aprendizado. A própria Caritas fala que muito antes de chegar o inverno já tem gente trabalhando, porque quando chega o inverno ela já sabe que muitas mães que estão carentes vão dizer não é justo o que está acontecendo comigo, senhor, não é justo. Mas ela não sabe que tem já pessoas que já foram inspiradas a trabalhar pra atender. Quando a gente está num momento difícil, a gente recebe alguma coisa que auxilia que nem no trem. Às vezes você está lá você tem duas opções ou vai pensando nos problemas que tem ou vai se inspirando pro bem. Como escutar o próprio evangelho no trem. Você optou por se inspirar no bem. Optou por ter auxílio de espíritos benevolentes. Não estou falando dos nossos, estou falando dos espíritos que acompanham vocês. Mesmo passando por problemas sérios e severos. Sim, a pessoa optou por... Não, nós estamos comentando aqui, nós estamos falando agora de um comentário que teve ali que uma pessoa nos ouviu no trem, mesmo passando por um problema muito sério que ela vai ter que enfrentar. Uma batalha, uma batalha salutar. É isso que se espera das pessoas, que elas tenham coragem e paciência. Os médicos terrenos são inspirados por espíritos. Porque o espírito nada mais é do que uma pessoa que está desencarnada. pode ser até que o médico este esteja lá com uma vontade, boa vontade, com alegria, com desânimo. Por quê? Porque ele está vivendo a vida encarnada. Mas nesses momentos críticos, naquela parte séria que tem que trabalhar, serão inspirados. Porque nós todos somos inspirados. As decisões são nossas. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Um grande exemplo é o meu exemplo, o exemplo da minha mãe, que isso aconteceu em agosto, nós estamos aqui em março. Um outro exemplo é de uma pessoa que faz um curso com a gente, a gente faz um curso à noite de Libras, e tem uma pessoa lá que ela teve um tumor no cérebro maior que uma laranja de umbigo, para você ter uma ideia. Tirou boa parte do cérebro. ela teve que retirar, ela fez a quimio, passou por muitas dificuldades, ela tem depressão profunda, tem vários outros problemas. Só que ela enfrenta e está se superando. Hoje ela já está com um pouco de cabelo, já cresceu o cabelinho dela. Ela está lá com a gente fazendo, imagina, ela está fazendo curso de Libras. Sempre alegre. Ela está fazendo duas pós. Então a pessoa, sabe, ela não parou. e ela é muito alegre, muito alegre. Ela é um grande exemplo vivo de que a mente da gente pode modificar muita coisa. O pensamento muda. Por quê? Porque é um espírito controlando um corpo. Porque você pode não ter o controle sobre tudo, né? Por exemplo, como eu falei, você não controla os seus rins funcionando, o batimento cardíaco e tudo que acontece dentro do teu corpo. Mas você controla aquilo que você quer que ele haja. Como que você quer que o seu corpo se manifeste de uma forma boa? Quando você está com raiva, você faz o seu corpo fazer agressões. Quando você está com carinho, com amor, você faz o seu corpo mudar todo o aspecto dele. Quando você está alegre, seu corpo modifica por causa disso. Assim como se você está triste, você faz o seu corpo parar. E eu estou dizendo que você consegue fazer seu corpo levantar, fazer, agir, não se deixar abater. Dói? Claro que dói. É o que Caritas mesmo fala o tempo todo. Começa por mais próximo. Caritas começou falando o quê? Dos familiares. Mas antes, é a segunda vez que a gente está lendo Caritas, não é o mesmo texto, mas dentro do mesmo capítulo. que a sua mão esquerda não saiba o que é a sua mão direita, o que faz a sua mão direita, tá? Caritas já fala de que nós temos que nos conhecer. Primeiro, nós temos que nos amar. Amar, acreditar na gente. Olha, é assim que eu sou. Eu vou fazer o melhor de mim. Tanto que no espiritismo só se fala em virtudes, e se destrincha a virtude em vários fatores e pega a caridade e pega isso e pega aquilo para que a gente possa o quê? Colocar coisas boas para dentro. Isso vai melhorar o nosso corpo, vai melhorar o nosso espírito, porque o nosso espírito depende desse corpo. Ele depende até a hora do desenlace, até a hora que acabou, deu, é ali, era até ali, até aquele momento. A forma como ele vai desencarnar, isso já está previsto muito tempo. A gente não sabe nem quando, nem como. Entendem? Mas a forma de como você vai viver esse momento, isso depende de você. E Caritas fala mais. Aí ela continua esse texto falando sobre a caridade com os familiares. Primeiro você se ama. Primeiro você se acredita. Mas se acredita agora forcei o português. Primeiro você acredita em si. aí depois você começa a trabalhar isso com os seus próximos. A família é onde a gente aprende mais. Nós já temos os nossos problemas que a gente tem que superar eles, tem que aprender, tem que desenvolver, tem que curar, tem que trabalhar eles. Para que se resolvam, se dissolvam, desapareçam da gente, se transformem em coisas boas. Mas a gente também vive numa família que tem um contexto todo de aprendizado. Aquela família não acontece por acaso. aí vem a tolerância. Sermos tolerantes. Não ferir o amor próprio do semelhante, do teu irmão, do teu primo, do teu tio. Sabe, falar sem ferir o amor próprio. Sem ferir o amor próprio. Tem uma outra coisa que a Caritas fala ali de a pessoa ir no centro espírita tomar um passe, escutar um evangelho, porque ali vai estar realmente um... O espírito vai estar em todas as partes. Nós vamos ter nossas afinidades. Mas de irmãos benéficos que vão te auxiliar, vão achar o meio de lhe inspirar e ir lá e vão lhe dizer olha pessoal, tudo depende de vocês. Modifiquem o seu jeito, modifiquem o seu ato que já muda toda a estrutura, toda a vida. Mas nós temos que começar a mudar, ter paciência, ter tolerância e não ferir o amor próprio de ninguém. mesmo que a gente tenha que conter isso. Isso é tolerância, vou conter, eu não vou falar aquilo que eu quero falar. Porque assim a gente consegue aprender a dar mais uma chance, a dar um entendimento que muitas vezes nós precisamos disso. E assim eu encerro o meu comentário sobre essa parte. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas, se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, que as nossas casas se enchem de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, santos espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos todos lembrar sempre que nós estamos na linha de frente. Linha de frente para enfrentar a gente mesmo com nossos preconceitos, com nossos pensamentos pequenos para poder expandir eles, né? Expandir a nossa vida. E nós temos que enfrentar as circunstâncias, os fatores, os acontecimentos, os fenômenos que acontecem nessa vida. Linha de frente. Postura, amor, caridade, virtudes benéficas que nos tornam pessoas gentis pessoas agradáveis e assim modificando todo o ambiente ao nosso redor e a nossa vida. Nós estamos aqui para aproveitar a vida. E quando eu falo em aproveitar a vida não é para aquele sentido, né? De fazer festa, esse troço todo. Isso aí faz parte. Acontece às vezes, né? Sempre tem uns eventos bons. Mas eu estou dizendo aproveitar a vida é aproveitar ela a cada instante. é estar consciente a cada instante da sua vida. Não deixar que as coisas sejam apagadas simplesmente. Não fugir. Se nós temos que enfrentar batalhas com consciência, de olhos abertos, aprendendo, vivenciando, sentindo cada coisa que nos acontece. Isso faz parte de um aprendizado. Nossa vida aqui é passageira. quando chegar a hora de irmos para a vida verdadeira, que isso esteja bem longe, né? Para todos nós. Mas quando chegar a hora que a gente possa ir diferentes do que nós vivenciamos aqui, que nós vivemos aqui. Melhor. Melhor do que nós chegamos. Pessoas mais conscientes, espíritos mais elevados, para que numa próxima encarnação a gente tenha condições de evoluir cada vez mais e mais e mais. Por isso, deem o melhor agora. Deem o melhor de si agora. Nunca esqueçam de rezar antes de dormir, quando acordar, antes de algum momento importante no trabalho. A oração tem que fazer parte da vida de vocês. É uma sintonia. É aquilo que nós falamos no início. Você escolhe qual é a tua vibração? O que você prefere? Ficar pensando coisas ruins ou trazer a paz interior para o teu coração? Sempre, né, sempre estaremos acompanhados. Quem nós queremos ir para essa batalha da vida? Eu prefiro ir com os bons espíritos, seguindo a linha do Mestre Jesus, com Deus na mente. Essas são as escolhas que nós temos. as coisas são difíceis? São. São bem estranhas, são bem difíceis, mas faz parte. Como a própria Janete disse, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E coisa boa, que sempre tem o amanhã, porque às vezes a gente teve um dia difícil, mas chega em casa, descansa, depois acorda um novo dia, uma nova batalha. E assim a vida vai indo. E vamos indo, e vamos indo, e força, coragem, determinação. que Deus ilumine a todos com muita paz, com muita paciência, e com muito aprendizado. Aproveitem cada instante da vida de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a semana que vem. Até a semana que vem. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. para elevar o pensamento, buscar o alimento, o alimento espiritual. Uma vibração bem natural. Sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. E deixe essa energia te envolver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Pense em Jesus, Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Pense em Jesus,